E aí, o que vocês acharam aí da apresentação de vocês? Como é que foi a recepção do juiz? Nossa apresentação, tipo, a gente acha que superou bastante as expectativas, coisas que a gente estava em dúvida mesmo se ia funcionar na hora do tudo certo, graças a Deus, mas, como eu te falei, hoje a relação aos juízes, os juízes foram muito rigorosos esse ano, em relação a edições passadas na Magic Cup, tipo, eles estavam em um nível internacional, eles exigiram todas as apresentações por ser em inglês, e eles faziam perguntas em inglês e queriam resposta em inglês, chegaram no ponto que eles queriam que o resto da apresentação fosse todo em inglês, então isso foi algo que puxou bastante a gente, mas nada que nos impedisse. É que foi a mesma coisa, os juízes exigiram bastante da gente, fizeram bastante perguntas em inglês, mas a apresentação foi tranquila, também a gente conseguiu, a gente saiu bastante e conseguiu superar, assim, apresentar o que a gente tinha de mostrar mesmo, tudo funcionando corretamente e o software tudo direitinho, e foi isso, agora é esperar o resultado pra ver como é que a gente vai sair. E expectativa aí, quem já está com o passaporte, foi pra Nova York? Agora, depois dos jurados desse ano, está um incógnito todo mundo, aí não dá pra saber quem se deu melhor, quem se deu ruim. Mas Pernambuco eu estou no lar, velho, um pedaço da gente está indo lá também, então a gente está torcendo o nosso Pernambuco. Bem, acabamos de sair da sala de apresentação, foi uma apresentação boa, mas nas horas de perguntas e respostas, a gente realmente recebeu várias perguntas desafiadoras, que a gente teve que ter muito jogo de cintura pra responder. E algumas até nos deixaram desanimados, porque realmente nos cutucaram muito. Então, eu não quero gerar expectativas, eu não sei se realmente vai dar certo, ganhar ou não ganhar, independente de eu estar participando pela terceira vez de Imagine Cup, é como se fosse a primeira, o nervosismo é o mesmo, e vamos aí esperar o resultado, mas sinceramente eu prefiro não gerar expectativa, porque foi uma apresentação muito boa, mas ao mesmo tempo problemática. É isso aí. Eu queria convidar aqui para entregar os prêmios ao segundo lugar, o prêmio, o senhor Alexandro Groszek, da Opet, por favor. E também, para entregar ao primeiro lugar, a categoria de sistemas embarcados, eu convido o senhor Paulo Ludicimos, diretor de inovação da Microsoft. Microsoft, que fiquem aqui nesse lado, por favor, aproximem-se meus amigos, sinta aqui um pouquinho do gosto. Segundo lugar, primeiro lugar, preparados meus amigos, coração na mão, parabéns. Parabéns pela dedicação, parabéns pela consciência, parabéns pela responsabilidade, através de uma direção, que eu acho que vocês também se digam que é muito nesse ambiente, que é fazer tecnologia. Parabéns pelo que escolheram fazer da vida. Tomara que isso melhore a vida de muitos. Vamos abrir o primeiro lugar. Senhoras e senhores, quem vai para Nova York, representando o Brasil, o Imagine Cup 2011, sistemas embarcados? Ai, meu coração. Senhoras e senhores, quem é que vai para Nova York? Ele vai para Nova York e é a Embedded Brown. E aí, Embedded Brown. E aí, Embedded Brown. E aí, Embedded Brown 2011. Parabéns, parabéns. Sistemas embarcados. Tecnologia, inovação, a favor da humanidade, consciência, atitude e tecnologia. Eu peço as equipes que se posicionem dentro do possível e com cuidado. Se não der, fiquem à frente, um pouco de lado. Primeiros lugares, os segundos lugares, parabéns a todas as equipes. E vamos agora para a foto que marca as equipes finalistas e match de campo 2011, sistemas embarcados. Recebendo seus troféus. E tem o troféu dos segundos lugares que estão chegando aqui para a foto. Atenção! Uma salva de palmas! Parabéns! Tudo ou nada, em Magic Cup 2011, quem vai para Nova York é o primeiro lugar, representando o Brasil. Michel Levy, presidente da Microsoft Brasil. Quem é? Level Up! Level Up! E o segundo lugar, Level Up! Tag Up para o Level 1! E Magic Cup 2011! Parabéns, OneK! Venha para cá, rapaziada! O local de vocês é aqui, em Nova York. Valeu, gente! Level Up! Pernambuco! Emoção aqui no palco! Gente chorando! É isso! É isso! Jovens brasileiros que vão representar aí a galera tecnológica do Brasil, que vão poder mudar o mundo com as suas ideias, com as suas atitudes. Gente que está fazendo um pódio e um do bem. Senhor Michel Levy, Senhor Ademir, com o Senhor do Banco Bradesco, recebendo aí, recebendo os seus troféus e depois o Senhor Michel vai dar uma palavra para essa rapaziada todas aí, todo mundo. Vocês podem se dirigindo aqui para o local de vocês, Senhor Ademir, Michel, os times se posicionando para a foto do pódio, a foto dos vitoriosos. Com a bandeira do Brasil, é do Brasil, em média de campos 2011, Microsoft, para a internet, para o mundo, para nós. Parabéns! Sistemas empacados, sortes, é o Brasil no topo do mundo da tecnologia e inovação! E aí, Francinelli, você ganhou duas vezes? Como é que foi isso aí? Estamos fazendo história, o Centro de Inovação, o Miquetepam, levou nas duas categorias principais. Vamos com a delegação do Centro de Inovação, defender o Brasil, e se Deus quiser, quem sabe, trazer o título em qualquer uma das duas categorias. Foi um ano de trabalho, mas essas duas últimas semanas a gente acampou dentro do Centro de Inovação, a gente ficou lá, família, esqueceu tudo, só dedicado a um projeto, e obtivei um resultado. Márcio, você veio dar um apoio aí para a galera, na força, o que você achou desses dois primeiros lugares, dois segundos lugares aí? Estou ficando velho para isso, é muita emoção, os meninos trabalharam muito, começaram a virar a noite o tempo todo, foi um esforço muito grande, eles falam disso desde o ano passado, então é uma prova de comprometimento e a ação dar certo. Então eles são mais um novo exemplo do Pernambuco, que continuam seguindo o caminho e que os próximos anos venham com mais sucesso ainda. É bom que a gente tenha isso, que o Pernambuco não fique preso só ao Centro de Informática ou ao Departamento de Informática da Atenção da UPE. É importante que a gente pense que o Pernambuco é um produtor que tem potencial, e de onde ele vem, seja da Faculdade do Guararapes, da Maurício Massal, da UPE, da Federal, ele pode chegar lá. Eles são grandes exemplos disso. Então, Pernambuco mais uma vez, ele confirmou a tradição em Imagine Cup, tanto é que foi até uma surpresa na equipe paulista esse ano, mas Pernambuco veio com força mais uma vez aqui, levou o primeiro lugar para a Rede Software e o segundo, e o primeiro e o segundo de edições embarcadas. E, tipo, premiou equipes que estavam trabalhando há algum tempo já, né? O pessoal do Miketepan lá, tem um trabalho muito bom, já tinham batido na trava no ano passado e esse ano na Vale do Ouro, né? Então, tipo, virar a noite foi o que eles mais fizeram e realmente trabalharam. Era uma equipe que você via trabalhando, pediam sempre feedback como é que estava o trabalho e tudo mais. Então, foram pessoas que, além de estarem trabalhando forte para a competição, eles se mostraram humildes também na hora de estar indo lá apresentar e mostrar o projeto deles para ter feedback das pessoas que poderiam ser possíveis usuários, afinal das contas. Então, isso é muito importante, não você se fechar dentro daquele casulo e achar que tem um super time, chegar aqui e tentar ganhar uma final, que não adianta. Obrigado.